Gráficos, basicamente os gráficos do Fórmula 1 2017 com alguns efeitinhos a mais. Jogabilidade, jogabilidade é basicamente também a mesma do Fórmula 1 2017. Som, som horrível. É modo carreira. O modo carreira é basicamente o que tem no Fórmula 1 2017 também, melhorado um pouquinho para o Fórmula 1 2018. No final das contas, o Fórmula 1 2018, ele é basicamente Fórmula 1 2017 com uma maquiagem um pouquinho melhor. Bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no Canal do Turco e esse é o Review Slim do Fórmula 1 2018. Vou falar basicamente as coisas que eu gostei, que eu não gostei e um veredito final sobre o jogo, beleza? Então vamos lá. Gráficos, basicamente os gráficos do Fórmula 1 2017 com alguns efeitinhos a mais. Não ajuda nem atrapalha na experiência do jogo, tá lá, é um negocinho legal, é bonito de ver às vezes, é feio de ver às vezes, enfim, é mais ou menos. Jogabilidade, jogabilidade é basicamente também a mesma do Fórmula 1 2017, apenas com alguns incrementos com algumas finesses a mais ali. Mas se você gostou do Fórmula 1 2017, você vai gostar do Fórmula 1 2018, se você não gostou do Fórmula 1 2018, você não vai gostar do Fórmula 1 2018. Som. Som horrível. O som do jogo é muito ruim. O som do carro, ele é feio, mas ele é o som que o Fórmula 1 produz. Mas os efeitos sonoros de frenagem, do pneu raspando no asfalto, de quando o carro sai da pista, da arquibancada, eles são praticamente inexistentes e quando existem, são tão genéricos que você nem lembra que eles existem na segunda vez que você os ouve. Enfim, som é a pior parte do jogo, mas também, né, som não é tão, assim, importante. É importante, mas não tão importante quanto as outras questões. Enfim, tá lá. Também não vai te comprometer, não vai te fazer não querer comprar o Fórmula 1 2018. Modo carreira. Modo carreira é basicamente o que tem no Fórmula 1 2017 também, melhorado um pouquinho pro Fórmula 1 2018. O jeito que o carro, que a árvore de desenvolvimento do carro é colocado ali, parece um RPG, parece um Final Fantasy, eu achei um pouco mais intuitivo do que tinha nos anos anteriores, mas também nada demais assim. Não sei como a Kudmasters conseguiria melhorar, revolucionar esse modo carreira. Tá lá, é legal, eu vou jogar, tô jogando, tô com quase 20 horas de jogo já. Enfim, é basicamente o Fórmula 1 2017 também melhorado um pouco pro Fórmula 1 2018. A questão da jogabilidade. A jogabilidade do jogo é uma mistura de arcade com simulação. Não sei se pende pra um lado ou pende pro outro, pra mim tá bem no meio ali entre o que é ser um arcade ou o que é ser um simulador. Mesmo porque um carro de Fórmula 1 é muito complicado, ele é muito complexo, seria impossível reproduzir todas as detalhezinhos do carro no computador e ainda assim ser jogável, ser divertido, ser legal, brincar com ele. A Kudmasters eu acho que fez o que dava pra servir na questão da jogabilidade. Ela é desafiadora se você colocar nos níveis mais difíceis e tirar as ajudas de computador, ajudas de direção, ajudas de pilotagem, mas ainda assim ela é tranquilamente fácil ou acessivelmente... Tranquilamente acessível. Se você não tiver tanto tempo, tanto saco, tanta paciência pra ficar minuciosamente em cada questão dos acertos do veículo ali, testando cada ponto de frenagem, enfim. Se você tem pouco tempo ela vai ser acessível, é só você diminuir um pouco a dificuldade, é só você colocar alguma ajudinha de direção ali pro seu jogo ficar tão legal quanto alguém que tem todo o tempo do mundo pra ficar testando, dando voltas e voltas na pista pra conseguir decorar cada movimento, cada detalhezinho de cada curva em cada círculo. No final das contas, o Fórmula 1 2018, ele é basicamente Fórmula 1 2017 com uma maquiagem um pouquinho melhor, mas eu acho que já tá começando a dar sinais da idade, principalmente a índice gráfica do jogo, que pra mim ela é basicamente a mesma desde 2014 até 2015, só com algumas firulas com alguns efeitinhos a mais. Falando em firulas, o jogo também tem aqueles carros antigos que eu nem lembro que existem, porque ele parece o Fórmula 1 2018 com uma roupagem de carro antigo, só que um pouquinho mais lenta e com uma aderência mecânica e aerodinâmica um pouco pior. É basicamente isso, não tem diferença fundamental de jogabilidade, óbvio que você vai frear um pouco mais cedo, você vai fazer a coisa um pouco mais devagar, mas tirando isso, é basicamente o mesmo carro. Eu não gostei muito não, nunca gostei, não gostei dos anos anteriores e não gostei desse ano também. Se você quer pilotar carro de Fórmula 1 antigo, tem muito mod legal no Assetto Cores, que faz isso de maneira muito mais competente, muito mais bonita também, porque, como eu disse, a engine gráfica do Fórmula 1 2018 já tá dando sinais da sua idade avançada, eu acho que já são aí, a engine chama Eagle Engine, eu acho, posso ter errado, posso tentar, não sei, e já tem mais de seis anos aí de estrada. Enfim, pessoal, se fosse pra dar uma nota pro Fórmula 1 2018, eu daria 7,5, ele fica ali de ser um jogo mediano e ser um jogo muito bom, não sei, não dá pra dar um 8, que eu acho que aí já vai pra um patamar de jogo realmente bom, mas também não é um jogo muito mediano, ele é mais que um jogo mediano, eu vou jogar bastante porque eu gosto de jogos de corrida, eu gosto de jogos de Fórmula 1, e o legal do Fórmula 1 2018 é que ele tem toda a questão das regras, a ambientação é muito legal e tal, e a inteligência artificial, né? Aliás, rapidinho pra falar, a inteligência artificial é muito boa, às vezes agressiva demais, às vezes agressiva demais, mas, de modo geral, ela é muito boa, então dá uma dinâmica a mais pra gente se divertir, pra quem gosta, pra quem gosta de estar inserido nesse mundo da Fórmula 1, e faz isso, o F1 2018 faz isso de maneira bastante competente, beleza? Então, é um jogo legal, não é um jogo perfeito, mas é um jogo que já, eu acho que a Codemasters precisa dar uma repaginada de verdade, e não só ficar dando uma recalchutada a cada versão, que nem eles vêm fazendo desde 2014, beleza? Então é isso aí, pessoal, a gente se vê nos próximos vídeos, tchau, tchau!